Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguindo essa série de vídeos que levam em consideração a grande atuação do Atlético contra a LDU, né? Foi realmente um jogo muito significativo, um jogo que a gente já via falando que o Atlético precisava se superar, que ainda não tinha feito um jogo histórico na temporada. Tinha feito vários jogos muito bons, mas contra a LDU, ser muito bom só não bastava, precisava ser melhor, precisava ser realmente diferente. E o Atlético conseguiu ser diferente, o Atlético consegue ter uma atuação assim para ficar guardado na nossa memória há muito tempo. Entra num nível das principais atuações que o Atlético já teve em competições sul-americanas desde 2017 para cá, o Atlético vem acumulando sempre atuações muito boas, jogos muito bons contra times de nível bem alto. E um dos caras que se sobressaiu, se sobressaiu demais ontem, para a surpresa de muitos, inclusive para a surpresa de muitos membros aqui do canal, muitos inscritos aqui do canal, que pegam no pé demais do jogador, foi Guilherme Pissoli, né? Guilherme Pissoli que voltou num processo mais de urgência do Cruzeiro. Começou o Campeonato Paranaense até bem, fazendo seus golzinhos, já havia sido o artilheiro do Atlético na temporada passada, e até o momento que ele é emprestado, ele era o artilheiro do Atlético nessa temporada, não achei que devia ter sido emprestado, inclusive já foi assunto de várias e várias e várias discussões, minhas inscritas aqui do canal falando, não, o Pissoli tem que continuar, não, o Pissoli tem que ficar no Atlético, não, o Pissoli tem que ser um jogador que, porra, receba mais oportunidades, porque muita gente constatou óbvio, muita gente, acho que botou a mãozinha na consciência e falou, cara, a fase que o Pissoli teve mais oportunidades com a camisa do Atlético, que foi uma fase ali no começo do Campeonato Brasileiro da temporada passada, o time era muito ruim, cara, o time não jogava absolutamente nada, era uma fase péssima ali com o Dorival, o Dorival não, né, vamos ser sinceros, com o Lucas Silvestre, sabe, era uma fase ruim com o Eduardo Barros, ele já recebeu menos oportunidades aí, então o garoto nunca teve num Atlético organizado, o garoto nunca teve num Atlético que produz bastante chance, o garoto nunca teve num Atlético que oferece ao atacante o que ele precisa, né, que é oportunidade de fazer gol, mas realmente foi uma partida muito boa do Pissoli, talvez a melhor partida do Pissoli com a camisa do Atlético, talvez aquela contra o Penharol, o primeiro jogo de Libertadores do moleque, ele já mostrou que gosta de jogo grande, né, eu acho que isso que a gente precisa constatar de maneira óbvia, assim, o que o Pissoli fez contra a LDU foi acima, mas ele já vinha mostrando esse perfil de ser atacante de jogo grande, não é um negócio fora da curva o que aconteceu ontem, um garoto que na sua primeira temporada no profissional marca gol em Penharol, marca gol em Flamengo, marca gol em River Plate, sabe, artilheiro de um campeonato, significa que tem alguma coisa especial ali naquele moleque, só que a torcida do Atlético eu acho que ela é muito ansiosa, ela quer o resultado muito rápido, ela não quer esperar lapidar, moldar o jogador pra realmente virar o atacante do Pissoli, pode ser, sabe, não era na mesma fase que ele era um atacante horroroso, que não merecia vestir a camisão do Atlético, e não é agora e depois de um grande jogo que ele é o melhor atacante do mundo, e por exemplo o Atlético tem que deixar de procurar um atacante no mercado, sabe, não é nem 8, nem 80, é entender que é um atacante melhor do que os jovens que a gente tem, acho ele melhor que o Mingote, acho ele tecnicamente melhor, por exemplo, que o Romulo Cardoso, muita gente pede, mas é um moleque que vai melhorar, vai ganhar força, vai ganhar capacidade de disputa, sabe, parecia muito franzino, muito discreto a temporada passada, acho que ele vai ter esse processo de evolução, e a gente vai falar ainda mais a fundo da atuação dele contra o Rivia, contra o Rivia, contra a LDU, depois de falar dos nossos patrocinadores, vamos lembrar de todos, que cada vez mais gente chega pra somar na família 3 pontos, se você tem uma empresa e quer noticiar aqui no canal, seja bem-vindo, vem divulgar com a gente, a gente tem aqui, Burger Ban, a melhor hamburgueria de Curitiba, cara, é cada hambúrguer bonito que vocês não têm ideia, cada hambúrguer bonito que vocês não têm ideia, Wagner dos Rimarães, nosso consultor imobiliário pra resolver qualquer problema da sua vida, imobiliária, venda, compra, avaliação de imóvel, tudo que você precisar, o Vaginão vai te ajudar, liga pro Arno, pra ele te ensinar um pouquinho mais sobre direito, você estudante de direito, você profissional do direito, cara, liga pro Arno, que eu tenho certeza que as mentorias dele vão, vão fazer você crescer, cada vez mais como profissional, hora do consórcio, hora do consórcio, hora do consórcio, sabe por que eu tô falando várias vezes? Pra fixar na sua cabeça, pra você não esquecer, e parar de perder dinheiro, não deixa seu dinheiro guardado não, investe, os caras tem a melhor taxa de mercado, e pra terminar também, Evolução Pisos, a melhor loja de pisos, de todo o Paraná lá de Ponta Grossa, mas atende Curitiba, beleza? Então eu vou falar da atuação do Bissolio, cara, porque o Bissolio, ele já mostra seu credencial ali no primeiro minuto, né? Ele já mostra o que tá querendo ali no primeiro minuto, quando ele tenta uma finalização da entrada, uma finalização realmente que não levou tanto perigo, mas é um indício ali do moleque, pô, eu vou tentar, eu vou buscar essa situação de estar ali mais próximo do gol. Eu acho que a escalação do Bissolio já é uma grande surpresa, é uma grande demonstração de confiança do Antônio, que fala, vai lá garoto, o Antônio fala sobre isso na coletiva, fala que ele busca sempre avaliar a característica do jogo, mas não deixa de ser uma demonstração de confiança, no momento que o Atlético tá incerto ali sobre, vai chegar um atacante, vai ser o Jonathan que vai vir, vai ser o Bissolio que vai ficar com a vaga, vai ser o Kaiser que fica com a vaga, então o Antônio arrisca, o Antônio é ousado, o Antônio foge do senso comum ao pensar no Kaiser, e aposta no Bissolio, e é uma aposta que, como eu falei desde o começo, mostra que pode nos ajudar tentando ficar mais perto do gol, e cara, vamos ser sinceros assim, não foi uma grande atuação do nosso sistema ofensivo, eu acho que foi uma boa atuação do Nicão, o Teres não jogou bem, o Vitinho não joga bem, então você tem muito ali no Cristian e no Bissoli, as individualidades que se sobressaem, e a gente fala muito de modelo de jogo, por exemplo, para justificar o jogo do Kaiser, ah, o Kaiser joga bem no jogo reativo, o Bissoli joga bem no jogo, será o que? O Bissoli ontem, mostrou algo que o Kaiser até agora, não mostrou com a camisa do Atlético, eu não sei nem se o Babi consegue mostrar, capacidade e poder de se adaptar, ontem eu acho que foi o grande mérito, ele mostrou uma versatilidade, ele mostrou, é uma adaptação a vários sistemas de jogo, que o Atlético conseguiu impor ao longo do jogo, todo mundo falou da movimentação do Bissoli, o Bissoli finalizou pela direita, o Bissoli finalizou pelo centro, pela esquerda, veio, buscou jogo, duelou, fez falta no zagueiro, reclamou com o juiz, se movimentou, buscou jogo pela lateral, sabe, em algum momento estava jogando aberto, em algum momento estava dentro da área, como fez o terceiro gol, gol de centroavante mesmo, aproveitando ali o rebote, então, talvez seja a grande notícia, talvez o Atlético tenha um cara que, não é o Atlético que precisa se adaptar, mudar o jogo, para potencializar o centroavante, o centroavante tem essa capacidade de se adaptar, e fazer seus gols, e botar a bolinha dentro da rede, o que é muito importante, não adianta a gente falar que o atacante, ah, ele só precisa abrir espaço, óbvio que é uma das características, mas botar a bolinha dentro da rede também, é incrível, o Bissoli consegue botar essa bolinha dentro da rede, mas consegue também, esse jogo mais, de mais apoio, esse jogo de mais diálogo, esse jogo fora da área, sabe, é aquela velha história que o Antônio sempre fala, atacante vive de gols, mas não só de gols, então, boa atuação do Guilherme, como eu falei, se adaptando, criando situações, é, porra, o pênalti é de uma personalidade absurda, tenho certeza que todo torcedor do Atlético, quando, quando, é, o juiz assinala pênalti ali, fala o seguinte, é, fodeu, fodeu, porque o Nicão é um cara que não passa segurança nenhuma, na cobrança de pênalti, e o Bissoli vai lá, com uma, com uma personalidade gigante, marca o gol, é, a gente vai enfrentar um time na Sul-Americana, que também tem o Augustinho Álvares, também é um atacante jovem, então, não significa que, que o Camisa 9, precisa ser um cara de ó, extremamente experiente, a questão não é essa, não precisa, sabe, se você tiver, um jogador que consiga, é, suprir ali, suas necessidades, conversar bem, com o seu, com o seu grupo, eu acho que você já é bem atendido, e o Atlético tem tudo para ter, três atacantes de muita qualidade, na temporada que vem, imaginando que, que o Kaiser, é, aceite a oferta, que, que vai chegar na mão dele, de ir para o futebol europeu, a gente teria, Jonathan, Bissoli, e Bavi, para a temporada que vem, eu acho muito significativo, atacantes diferentes, mas atacantes que, de certa maneira, se complementam, e, eu não vou responder a pergunta, do título da TAM, falando, ah, o 9 chegou, ah, a gente tem o 9, porque eu não quero, esse momento de empolgação, eu acho que, tudo que o Bissoli, menos precisa nesse momento, é de um momento de empolgação, acho que o Bissoli, precisa parar, pensar, entender o que ele, não conseguiu fazer, temporada passada, para, voltar a fazer, e conseguir fazer, essa temporada, porque a gente, sempre gravou aqui no canal, que é um jogador de talento, a gente sempre gravou aqui, que tem tudo, parece ser um grande atacante, mas a questão agora, é, é não se empolgar na boa fase, é, desfrutar, obviamente, mas, continuar, seguir na boa fase, seguir marcando os voos, tenho certeza que, depois do jogo contra a LDU, uma minutagem, uma sequência maior, vai aparecer para o jogador, e ele, e ele que tem a cabeça, para, para continuar fazendo, essas boas atuações, inteligência, para ir se adaptando, e, e acompanhando, o ritmo de jogo do Atlético, repito, os dois gols ontem, foram muito importantes, mas, a capacidade de se adaptar, a vários cenários, é, acho que é, que mais se sobressai, de tudo, que aconteceu, na partida de outro, beleza? Estamos juntando, rapaziada! E aí,